Sr. Dr. Ramiro Teixeira Gomes, Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Avaliadores Imobiliários, muito boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade e por hoje nos vir aqui prestar alguns esclarecimentos que são, considero ao PSD, fundamentais para aflorarmos algumas questões. Aqui chegados hoje, e antes de mais, impõe-se uma contextualização sobre porquê que o senhor aqui está. Na sequência da resolução do BES, o Estado português teve de assumir um conjunto de compromissos com a DGCOM relativamente ao Novo Banco. Entre outros aspectos, o Novo Banco deveria administrar os ativos transmitidos pelo BES, devendo proceder ao desinvestimento de um perímetro de ativos non-core, de forma ordenada, mas maximizando o seu valor. Adicionalmente, o Novo Banco deveria alienar todos os ativos transmitidos pelo BES. Em 2017, foi concluído o processo de venda do Novo Banco, através da tomada de posição maioritária de 75% do seu capital social pela Nani Holdings, sociedade que pertence ao grupo norte-americano Lone Star. O fundo de resolução ficaria com 25%, com o compromisso de lá injetar perto de 4 mil milhões de euros, mediante aquilo que chamaram um acordo de capitalização contingente, através do qual o Estado está permanentemente a financiar o Novo Banco. E porquê que tudo isto é importante nesta audição? Porque o tal acordo de capitalização contingente tem subjacente à realização de pagamentos pelo fundo de resolução, caso se verifiquem cumulativamente dois critérios. Caso se registrem perdas nos ativos abrangidos pelo CCA e caso os rácios de capital se tornem inferiores aos níveis que foram definidos. Ora, como poderá compreender, esta audição, assim como toda a escapulização que aqui faremos da vossa atividade profissional, tem profundíssimas consequências na economia, na justiça, mas particularmente no sistema financeiro que hoje pretendemos aqui nesta comissão aflorar. Para exemplificar aquilo que acabo de descrever acerca da importância da vossa atividade como avaliadores, como peritos, para o sistema financeiro, passo a citar o que se pode ler, por exemplo, numa das auditorias especiais da Deloitte sobre as perdas de ativos, particularmente relativo a imóveis e equipamentos sobre os quais as respectivas avaliações os senhores, não propriamente, mas os senhores avaliadores, são responsáveis. E passo a citar. A generalidade dos ativos desta tipologia, imóveis, foram retomados ou adquiridos pelo BES Novo Banco ou por fundos de investimento integrados no perímetro, no âmbito de processos de recuperação de crédito ou de resolução de contratos de leasing imobiliário. E agora atentem nisto. 70% das perdas totais dos ativos desta tipologia incluídos na amostra dizem respeito a reavaliações negativas de ativos que se mantêm na carteira do Novo Banco, na altura de referência a 31 de dezembro de 2018. No caso de 2017 e 2018, as reavaliações representam 94% das perdas totais do Banco. No caso da Operação Vireato, por exemplo, uma operação conhecida de venda agregada de ativos, só em 2018 fez o Banco registar perdas acumuladas no valor de 16 milhões de euros. Estariam estes imóveis sobrevalorizados? Porquê? O que é que se ganhava com isso? No caso dos imóveis designados por Artilharia 1, famigerados terrenos das Amoreiras, registra-se uma diferença de cerca de 50 milhões de euros entre as avaliações de 2017 e de 2018, sem que existisse qualquer alteração ao projeto ou alteração urbanística do PDM de Lisboa. Isto não é ficção, são números, e eu tenho-os aqui. Houve duas avaliações em 2017, uma de 206 milhões de euros e outra de 205 milhões de euros, e duas reavaliações em 2018, uma da Primeil de 158 milhões de euros e uma da CPU Consultores de 160 milhões de euros. Podia dar-lhe muitos outros exemplos, mas não estamos aqui para isto. Portanto, a primeira pergunta que lhe dirijo, tendo por referência este exemplo, é a seguinte, como é que valores tão semelhantes como o período de recuperação e a taxa de avaliação implicam que o preço por metro quadrado seja muito diferente da avaliação para avaliação? Mas, como é que tudo isto acontece quando no ano da suposta desvalorização de 50 milhões de euros, portanto, de 2017 para 2018, o mercado e a conjuntura estavam super-hiper-favorecidos em Lisboa? E agora? Muito obrigado. É assim, é difícil eu dar nenhuma resposta porque, não sendo interveniente nem a nossa associação, tanto quanto sei, nessas situações de revalorizações ou de reavaliações. Por todas, quando isso acontece, quando nos pede essa avaliação e nós suspeitamos, pelo menos a instrução, suspeitamos que aquela avaliação supera a anterior, nós devemos, temos por obrigação de comunicar à própria CMVM, eu tenho aqui... Essa situação, penso eu, que não se registra a nossa parte, eu tenho dificuldade, não participando nela, porque há diversas empresas que as fazem e podem não ser nossas, aliás, se nós suspeitamos que sejam nossas, nós temos por obrigação, e fazemos-lo, tentamos cumprir, avisamos imediatamente a CMVM que algo está errado nessa avaliação. E a CMVM depois, como supervisora, terá que, eu não sei se conseguir, é melhor sem máscara, mas pronto. É como, pronto, eu tento assim. Portanto, é-me difícil... Ah, obrigado. É-me difícil dar a resposta à pergunta que fez, que é pertinente, e bem haja essa pergunta que faz, e só que é o problema, eu não sei desta associação, do qual sou responsável, não tenho conhecimento destas situações, porque nós não trabalhamos assim, dessa forma. Como não trabalhamos, não conseguimos saber quem são as empresas, e por não sabermos isso, normalmente eu não me remeto a procurar dar respostas quando hoje desconheço, não leva mal. Eu não posso avançar mais nisso. Peço desculpa, mas... E como leu, provavelmente, as nossas preocupações e fragilidades, há situações que devíamos controlar mais isso. Portanto, essas situações, se calhar, são essas conhecidas, mas há outras, se calhar, que nem não chegam, ou por anonimato chegam a conhecê-las, portanto, se é assim, acho que temos que mudar muito estas situações. Temos que acabar, ou arranjar formas, ou por fiscalização, ou aumento, ou reforço, ou por outras circunstâncias. Nós temos que acabar com isso, que dá-nos uma péssima imagem. É quando lhe posso transmitir, enquanto sou Presidente da Associação. Nós não toleramos esse tipo de... Digo que me estava a descrever, que é extremamente lamentável. Sra. Presidente, aproveito para cumprimentar, por omissão, há pouco não o fiz e por isso peço desculpa. Daqui passamos para as questões profissionais que agora, e muito bem, referiu. Como sabe, as fragilidades das avaliações, como disse há pouco, fundamentam as imparidades e as chamadas de capital no Novo Banco, que o Estado tem estado sucessivamente a suportar. 80% das perdas do Novo Banco têm origem nas reavaliações e nas vendas concretizadas, muito abaixo das avaliações que foram efetuadas. Pergunto, como Presidente da ANAI, como é que se avalia a independência dos peritos e quem é que fiscaliza os peritos? Quem é que fiscaliza, muito bem. A questão é assim, não só a CMVM e o Banco de Portugal, provavelmente, não se bem o contexto, qual é que é a qualidade, enfim, a intervenção de um ou de outro, mas em princípio compete à própria CMVM fiscalizar estas situações. Muitas delas são obtidas por nós, isto agora é uma resposta mais vaga, são denunciadas por nós, o que é que nós pretendemos saber dos nossos mil e tal, dos mil e duzentos ou mil e trezentos associados, nós queremos por escrito que eles identifiquem essas situações. Existe uma série delas que depois, sendo por escrito, nós apresentamos à própria CMVM. A CMVM, pois, faz a estatística ou faz dentro desse aspecto. O que nos obriga a nós, nós quando suspeitamos que algo não esteja bem, nós em princípio fazemos uma inspeção a essa empresa e vamos averiguar, é uma inspeção, enfim, com... tem um nome assim muito suave, de forma a que não crie problemas, mas tentamos sempre averiguar o tipo de avaliação que fez e nós depois internamente, nós até criamos um conselho científico para começar a ter mais severidade nestas coisas, para averiguar se, de facto, aquilo foi bem ou mal feito. É uma dessas situações. Ou seja, uma auditoria suave, uma auditoria, deixe-me lá que eu tenha isso aqui escrita, porque às vezes os nomes escapam-me. Pronto, é uma auditoria que ia lhe dizer... Vamos ver esses ajustamentos. Pronto, parte do princípio, nós queremos saber mais. Agora, não temos as competências como tem, por exemplo, a CMVM, pois, nós sempre podemos avisámos-los dessas situações. Aliás, até quando existem disparidades nas avaliações, existe uma lei que é a lei que está transcrita e que vocês devem ter subido, em que lá identifica que é a lei 33 do regulamento da CMVM, que é de 2 barra 2015. Lá identifica, mas, portanto, é obrigatório do próprio banco informá-los. Informá-los a CMVM, através da lei que está cá. O próprio banco tem de informar? Devia de informar. Se o banco não tiver intenções ou nenhum interesse em informar? Não sei, aí já não... Quem te fiscaliza? Quem devia fiscalizar? Para já, a própria CMVM, mas talvez por denúncias. Porque também se não for denunciado, também não chega a saber. Pois é, respondeu a CMVM. Mas a lei dispensa os peritos de adoção de políticas de ética, independência e em matéria de conflitos de interesses, se inscritos em associação profissional, representativa de peritos avaliadores de imóveis, que assegura a fiscalização e o sancionamento dos seus associados. Ora, a vossa associação é uma destas que, supostamente, assegura a fiscalização e o sancionamento dos associados. E nós tentamos fazer sim. Nós, até para, só no início do recrutamento, para ter acesso à nossa associação, para cumprir determinados requisitos, nós cumprimos uma lei, uma portaria, que é 787-2004, ano da nossa fundação, ou através da Lei 153. Portanto, o perito que se nos apresenta para se inscreverem, tem que obedecer aos requisitos da portaria 787, porque é a única que existe legal, nós não conhecemos outra, excepto a 153. Portanto, uma delas ele tem que cumprir. Além de ter cumprido, tem que ser licenciado. E para ser licenciado, pois tem que cumprir questões de ética. Nós demos formação de ética, ou então sujeitamo-lo também a formações adicionais. Ao caso dos créditos, se tem experiência, se não tem, nós obrigámo-lo, essa pessoa que se quer inscrever, obrigámo-lo a dar informações, inclusive por escrito, fotocópias, por exemplo, das suas informações que tenha obtido ao longo do seu percurso, ao longo da sua pós-graduação. E nós vamos entrar até, vamos averiguar se ele está nos a dizer a verdade ou mentira, não é? Portanto, por aí, isso é uma das questões que nós tentamos fazer sempre. Para além de outras situações que às vezes têm formações para ter acesso, porque não somos só nós a dar formação, existem outras entidades conhecidas pela própria CMVM, e vamos verificar até se tivermos dúvidas, se essa pessoa nos está a ser sérios, comunicamos, informamos, vamos pedir junto da faculdade que dá esses cursos ou não, se aquilo é verdade e se identifica aquela pessoa. Muitas vezes obtemos que às vezes acontece que não. Portanto, estão-nos a tentar em inscreverem-se. Às vezes isso acontece. Mas pronto, como também faz parte da nossa associação, dentro destas preocupações e fragilidades atuais do setor, do sistema financeiro, apresentamos aqui uma série delas, que as mencionamos cá, para ver se nós conseguimos no futuro termos um melhor desempenho nesta área. Porque aceitamos e estamos de acordo que o que está feito ainda é insuficiente para dar resposta ou para que isso não aconteça, aquilo que nos está aqui a colocar. Doutor Ramiro Gomes, que sancionamentos é que têm sido aplicados pela violação dessas políticas de independência? É assim, duas fases. Uma por expulsão. Nós avisamos a CMVM se ele tem, se cumpre todos os requisitos, ou se não cumpre, compete depois a CMVM verificar se eles se mantenham lá inscritos ou não. Mas isso ultrapassa-nos. Como nós também, por exemplo, são obrigados a cumprir os nossos estatutos. Nós temos estatutos, só que a Lei 153, isso devia ser alterado ou não, permite que muitas profissões, por aí, tenham ou façam os seus estatutos. E nós não podemos fazer nada. Se a CMVM, a Lei 153 permite, nós aí não fazemos. Os que se inscrevem na nossa associação, isso de facto é verdade. Eles são obrigatórios conhecer os nossos estatutos, eu tenho-os aqui também, para poderem ler, e cumprir os estatutos que nós, por exemplo, no próprio Carta que enviamos a aceitar a inscrição, também regulamos por normas da Tegova, que é uma organização internacional e que obriga-nos a cumprir determinados requisitos. E nós escrevemos lá que eles são obrigados a ter conhecimentos dessa área. Por exemplo, como outros casos, por exemplo, é incompatível com trabalharem com as imobiliárias, porque está colisão de interesses, nós também, por acaso não trouxe para vos mostrar, mas isso é fácil, nós mandarmos um documento dessa natureza. Há alguém, por exemplo, que quisesse aqui inscrever-se, a gente não sabe se ele trabalha indiretamente ou diretamente com uma imobiliária, por exemplo, e nós escrevemos lá, portanto, um escrito, de forma que ele não venha invocar mais tarde. Ah, eu não li aquilo, estava, não, está lá bem vincado, não pode pertencer, por exemplo, a uma organização dessas de mediação imobiliária. Nós não o admitimos. Quando viemos a suspeitar por denúncia, nós tentamos logo, não é correr aquele termo grosseiro, mas tentamos afastá-lo. Isso é logo. Mas ele diz, já trabalho há muitos anos, ou também tenho, sejam possuidores ou titulares de imobiliárias, porque às vezes somos também denunciados que são as nossas associadas que têm uma imobiliária por trás, mas quando se inscreve, provavelmente esconde. Não vai dizer que tenha uma imobiliária, porque isso era logo sinal que não podia continuar, senão havia aqui colisão de interesses. Não pode. Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa, mas não respondeu à minha questão. Tem alguma relação à qual possa recorrer, da quantidade de pessoas que foram sancionadas até hoje, e o que é que lhes aconteceu, que tipo de sanções é que foram aplicadas ou não, e por que tipo de violações? Que eu tenha conhecimento nesse aspecto, que antes não tenho. Alguns sim, mas se não lhe vou referir. Alguns, por exemplo, que não eram licenciados. Vemos a saber que não eram licenciados porque... Sr. Doutor, estamos a falar de falta de independência, estamos a falar de conflito de interesses, de coisas, enfim, bastante mais gravosas do que aquilo que me está a trazer aqui. Eu compreendo que a Associação tem várias preocupações, e de facto é verdade que vocês as têm manifestado junto à Assembleia da República. O que aqui queremos escalpilizar são coisas bastante mais graves. É disso que estou a falar. Quantos destes avaliadores, quantos destes peritos, têm efetivamente sido sancionados por vossas excelências? Não, é uma boa pergunta. A questão é que nós ainda não chegamos ao ponto de controlar, porque não são muitos, são poucos, são raros. Sr. Doutor, vocês têm um código deontológico. Que é verdade. Que a CMVM respeita, porque as pessoas estão inscritas na vossa associação, e portanto ela retira-se daqui. E que tem, que prevê infrações disciplinares, e sanções disciplinares. Quantas é que foram aplicadas e porquê? É a minha questão. Não, eu não estou a contestar a pergunta. A questão é que nós, até ao momento que estamos aqui a falar, nunca tivemos uma reclamação. Ô Sator, mas o banco não vai reclamar, porque eventualmente foi o próprio banco que pediu ao avaliador para colocar os valores daquela maneira. Não sei se me estou a fazer entender. Não, e faz. O banco nunca nos pede avaliações. Não nos pediram, nunca vi nenhum pedido feito por um banco. Não sei, é tão, não estou a acompanhar o seu raciocínio, mas que eu saiba, os tribunais sim, são frequentes os tribunais nos pedirem peritos avaliadores da zona. Mas bancos, não tenho nenhum para lhe mencionar. Sator, disse aqui que foram feitas várias... Mas eu posso, não se importa. Tem aqui o secretário, sem se ele pode pronunciar sobre isso, já agora. Senhor Presidente, se eu puder intervir em ajuda complementar, julgo que poderei também dar aqui um contributo e penso que vou dar em conta... Agora, Sator, se me permite, eu queria cumprimentá-lo, Dr. Vítor Batista, na sua qualidade desde deputado. Foi deputado nesta casa durante várias legislaturas. E, portanto, nessa qualidade, queria deixar-lhe aqui um cumprimento destes deputados que foram os seus colegas. Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que interpretei bem a pergunta da Sra. Deputada Sofia Gomes. Matos, e a pergunta faz todo o sentido. E eu costumo dizer que, às vezes, em situações de dificuldade, também se transformam em oportunidades. E esta é uma oportunidade para a própria ANAI também sensibilizar, no âmbito de uma comissão de inquérito, o problema que existe na avaliação. A primeira questão, a ANAI não é a única associação representativa dos peritos avaliadores. Há outra, temos cerca de mais de mil associados. Tem mil e trezentos. Há outras associações que têm uma particularidade bem diferente da ANAI, porque são associações que envolvem sociedades de avaliação, com as quais a ANAI não está muito de acordo, porque entendemos que a avaliação deve ser uma avaliação de perito e de sete pautal pela independência. Ora, quando estamos perante empresas de avaliação, a situação é sempre mais complexa. Mais complexa. Daí que a primeira questão que colocou, que me pareceu pertinente, perdas de imparidades de uma instituição financeira, neste caso o Novo Banco, por via de ativos. Neste caso, a resposta é relativamente aos ativos imobiliários. Quando estamos perante avaliações substancialmente tão diferentes, num curto espaço de tempo, a Sra. Deputada falou, tanto quanto eu percebi, cerca de 97% avaliações dessa ordem, mas ainda que seja 70%, ainda que seja 70%, ou até 50%, aquilo que tenderia a dizer, com certeza que o Sr. Presidente da ANAI também concorda comigo, é que se estamos num prazo de avaliações da ordem dos seis meses, não há nenhuma razão para que essas avaliações sejam tão diferentes. E se elas são diferentes, uma está errada. Uma não pode estar certa. Portanto, esta é a primeira questão. Bom, até podem estar as duas erradas, exatamente, mas garantidamente perante duas, uma está errada. A primeira evidência disto, a avaliação tem critérios, e estes critérios estão regulamentados. São impostos critérios para serem utilizados na avaliação. E perante situações inferiores a seis meses, se não houver alterações dos pressupostos, e quando falo em pressupostos, por exemplo, estamos perante um terreno urbano, se a área construtiva prevista é a mesma, mas não há nenhuma razão para haver um diferencial tão grande. De resto, mesmo na ANEIT, temos discutido entre nós essa questão, há um diploma, há umas instruções da Comissão de Decados e Valores que até fala em 20%, e nós até achamos que é muito. Até achamos que não deveria ser tanto. E porquê? Porque, inclusive, é nos critérios de avaliação, e têm de ser utilizados dois critérios, pelo menos, o diferencial deles é conciliável é que não seja superior a 10%. Portanto, há mecanismo na avaliação que criam rigor na avaliação. Agora, é evidente, se houver uma dilatação de prazo, se houver prazos diferenciados, entre elas, o tempo em avaliação conta. Aliás, um dos critérios de avaliação, que é o método comparativo, resulta do funcionamento do mercado, e o mercado é sempre dinâmico, não é? Esse é um primeiro aspecto. Com isto, respondi ao diferencial. Quero dizer que a título particular, noutras funções que não perito avaliador, porque não quis ser eu a fazer a avaliação, eu tive uma negociação, tive que fazer uma negociação de um ativo. E vou-lhe dizer que esse ativo estava avaliado no âmbito do BES por 4 milhões e 600 mil, ele ultrapassava os 4 milhões e 600 mil. E eu, a olho, respondi, tinha dúvidas que valece mais de 2 milhões e meio. Essa negociação acabou por ser feita por 2 milhões e 800 mil. Quero-lhe dizer que, nessa negociação, o detentor do ativo mandou fazer uma avaliação e foi avaliado em 2 milhões e 800. E eu, que representava o cliente neste caso, mandei fazer uma avaliação e fui avaliado em 2,460. Tive o cuidado de olhar para as avaliações e vi onde é que estava a diferença. A diferença estava nos equipamentos, sobretudo nos equipamentos. Uma não tinha equipamentos e outra tinha equipamentos. A que não tinha equipamentos, obviamente, foi solicitada por mim, porque na hipoteca, na garantia do financiamento, não fazia parte dos equipamentos. Portanto, por vezes não diferenciá-la, mas este diferencial é um diferencial reduzido. Agora, se tomar como referência o valor inicial da avaliação, de 4.600 mil que lá estava, estamos perante um grande disparate. Agora, quando é que este disparate foi feito? Bom, eu deduzo que esta avaliação, na altura, estaria situada por volta de 2010, 2012. E eu fui fazer uma negociação em 2020. Portanto, tinham decorrido, entretanto, 8 anos. Isto para dizer que, na realidade, há muitos ativos que estão associados a financiamento que, com o tempo, se vão degradando. E, isto depende muito do mercado. E, quando estamos perante dificuldades de incumprimento do devedor, o ativo automaticamente tem tendência a desvalorizar. Isto não quer dizer que não se faça uma nova avaliação. Isto é, o que teria sido aconselhável quando se está perante uma avaliação que tem dois valores tão diferentes, o que se exige é que quem detém o ativo mande proceder a uma nova avaliação para saber exatamente quanto é que vale. Foi assim que fez o detentor do ativo que eu estive a negociar. enquanto presidente, curiosamente, de uma sociedade de capitais públicos, neste caso, capitais municipais. É aquilo que é aconselhável. Portanto, sobre essa matéria, penso que há, julgo que respondi concretamente sobre isto. Fragilidades na avaliação. E, se já, alguém penalizou alguém, traduziu de forma simples. Na ANAI, e tivemos a conversar sobre isso, e o Sr. Presidente também já referiu isso, na ANAI não temos tido da parte dos clientes que mandam proceder a avaliações de peritos inscritos na ANAI e reclamações. Até hoje não apareceu nenhuma reclamação na ANAI de qualquer cliente que tivesse solicitado a um perito uma avaliação que estivesse descontente ou contestasse. É evidente, na ANAI há peritos que fazem avaliações para bancos, para entidades financeiras, eu próprio faço avaliações para entidades financeiras. Até hoje não conheço nenhuma reclamação, mas há uma particularidade na ANAI. Os peritos têm um seguro, são obrigados a ter um seguro, um seguro que salvaguarda eventualmente o seu trabalho e eventualmente o risco que está associado ao seu trabalho e as reclamações possam vir dos clientes. Portanto, são obrigados a ter um seguro. e têm esse código de ética e de ontologia que têm de cumprir. A ANAI tem sido uma associação ligeiramente diferente de outras associações e isso aí penso que o documento que o Sr. Presidente distribuiu, que mandou ontem, transmite um conjunto de preocupações que nós temos e termino, julgo que fui um bocado explícito, e termino dizendo o seguinte, também esta comissão seja uma uma possibilidade de tomar consciência de que é necessário intervir nesta área, futuramente. Eu peço desculpa, termino já, Sr. Presidente, que é necessário intervir nesta área. É evidente, é óbvio. Eu quando fiz a pós-graduação e avaliação imobiliária produziu um texto e aquilo que mais me espantou foi de facto estar perante uma atividade que envolve uma uma particularidade de valores tão elevados, de valores tão significativos como é o setor imobiliário e verificar que não há, que não existe uma única instituição que representa os espíritos avaliadores. Proliferam, não são muitas mas proliferam e constatar sobretudo que algumas delas quase que dominam o mercado. Quase que dominam o mercado. E até, em alguns casos, até se parece que se confundem os avaliadores com os financeiros. Até se parece que se confundem nas sociedades. Por isso, essa é uma realidade, não vale a pena que é uma realidade óbvia e evidente. A ANAI, neste caso, é completamente diferente. Tem tido outro tipo de preocupações, tem uma atuação mais, mais restrita, diria, mais restrita, e nós só temos as sociedades registradas na ANAI e são poucas e que tem sido polémica entre nós enquanto associados e dos órgãos. Temos, mas só na condição em que são peritos todos eles e que possam constituir sociedades como há sociedades advogadas e médicos e que possam constituir sociedades, mas têm que estar inscritos como peritos na ANAI e depois podem constituir as sociedades e estamos a discutir, estamos a equacionar a possibilidade dessas, mesmo essas empresas que são associadas, que têm direito a voto, que no futuro possam ser consideradas, apenas associadas extraordinárias e sem direito a voto. Porque o que importa de facto é o exercício da profissão em condições de independência e sobretudo do ponto de vista singular, portanto da singularidade do exercício dessa função. Portanto, há noutras associações que não é assim. É evidente que não é assim e a realidade é outra, mas isso não nos compete pronunciar, julgo que pronunciarmos sobre os outros não é agradável. São apenas realidades que existem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço essa intervenção. Isto hoje não está fácil, mas este liga. Quer que eu empreste este? Deve ser o único, Sr. É? Depende-nos do que o que o que o que o analista está. Obrigado. Não foi me de dizer se pode. Obrigado. Obrigado. Já está. Soltada Sofia Matos, faça a sua. Continua. Ah, pronto. Não dá para ter mais que dois ao mesmo tempo, está bem? Bom, doutor Vítor Batista, cumprimento-os agora, dando-lhe novas boas-vindas a este Parlamento e obrigada pelas respostas que aqui deu. Mas algumas delas não respondeu. Aquilo que eu quero perceber é que, sem prejuízo das preocupações que vocês colocaram neste documento, e que tem todo o sentido, e eu tenho a certeza absoluta que a Assembleia da República tirará daqui as ilações que tiver que tirar. Há uma parte que é feita por vocês. Existe um código deontológico, existem sanções. Quantas sanções é que têm sido aplicadas nos últimos tempos, se é que têm alguma relação, por violação dos deveres de independência que estão conformados no vosso código deontológico? Sr. Presidente. Muito obrigado. Nós, talvez pelo princípio de limitações na sua inscrição, ou por queremos saber que se já exerceu, se está inscrito na CNVM ou noutras situações, a gente não chega a esse ponto de o excluir ou de o sancionar por qualquer motivo. Porque até ali não temos uma informação correta, credível, que justifique, porque nós não somos elementos fiscalizadores. Quer dizer, apesar de fazermos seleção na sua entrada e depois, ao longo do seu tempo, o que nós aconselhamos pelo seu currículo é a frequência de várias formações que nós desenvolvemos pela primeira vez. Muita gente que focou aí dessas avaliações, ou com foco do Batista, na questão relacionada com... havia falhas na parte dos equipamentos. Nós também demos formação nessa área e entendemos, ou eu também, conjuntamente, entendo que o período de avaliador tem que absorver uma série de conhecimentos, entre os quais, por exemplo, no caso das máquinas e equipamentos, porque cheguei a uma conclusão, vale o que vale. Muitos equipamentos das empresas eram deixados postos no lixo, isto por causa das indústrias textas e depois dos créditos. Há situações em que nós fazemos um questionário ou a própria pessoa que vai entrar, provavelmente por isso ou não, nunca chegamos a uma sanção, a dizer assim, o senhor praticou isto ou aquilo, porque aquilo nunca nos chega ao conhecimento. Não há, por isso não temos, como não temos reclamações, temos que as ajustar às reclamações, se existirem, qual é a forma, ou ele precisa ter formação, mas a CNVM, nesse aspecto, nós temos conhecimento. Informações que estamos a dar no Porto, esteve um exemplo particular, em que não obedecia as regras da CNVM, obrigou-a essa pessoa, essa empresa, a ter uma formação connosco, por exemplo, no Porto. Não andamos aqui em Lisboa, a própria CNVM se encarregará, ou por queixas, ou por outras situações que lhe chegam lá, a fazerem eles a inspeção. Se necessário, é pá, mas vocês têm que ter, se calhar sim, se calhar no futuro, devido à própria legislação, outros fatores nos obriguem a isso, mas temos que ter elementos concretos, não fazemos hoje de uma maneira, vem outra direção, já pode entender que tem que se facilitar. Temos que levar as coisas muito a sério. É esse tema que é muito importante hoje, independentemente se eu não souber responder, porque não domino isto tudo, mas a questão que se coloca aqui é, pá, o apelo que eu faço a quem, ou por exemplo, a esta Comissão, é que se interessem por estes assuntos. Isto tem muito interesse. E eu fico admirado e dou-lhes parabéns por, por exemplo, manifestar esse interesse. Agora diz-me assim, está bem, mas não me responda às minhas perguntas. Tudo bem, mas eu estou cá, estou cá para aprender também. Soutor, veja esta situação. Eu vou tentar explicar aqui uma coisa que eu acho que devia saber. A Lei 153 de 2015, que regula o acesso e o exercício da atividade dos peritos avaliadores de imóveis que prestem serviço a entidades e sistemas do sistema financeiro nacional, prevê no artigo 17 que os peritos avaliadores de imóveis devem adotar políticas e procedimentos escritos adequados e eficazes que regulem designadamente a padrões de ética, de independência e de qualificação profissional. É verdade. E depois diz assim, os peritos avaliadores de imóveis estão dispensados da adoção das políticas e dos procedimentos previstos nestes números caso se sujeitem a um código de conduta odontológico aprovado por uma associação profissional representativa de peritos avaliadores imobiliários, que é o vosso caso. Vocês têm responsabilidades nisto. E temos. E nós vamos verificar se existe alguma irregularidade ou não. Por exemplo, sei lá. Os senhores solicitaram há pouco tempo e eu tive... Pois, mas está, não há. Os senhores solicitaram há pouco tempo a audição à Comissão de Finanças e Orçamento na Assembleia da República onde manifestaram várias preocupações com o acesso à profissão de avaliador e outras. Mas em nenhum momento dessa audição, e eu a ouvia, lá colocaram aos senhores deputados as preocupações que hoje trouxeram aqui. Algumas destas que estão relacionadas com as questões que eu vos estou a trazer aqui. É certo que esta Assembleia da República é o local também para se fazer a diferença e sensibilizando os senhores deputados para isso. Mas não é nesta comissão de inquérito. E os senhores solicitaram há pouco tempo uma audição e não transmitiram estas preocupações que aqui hoje estão a transmitir. E já agora... Deputada, para terminar. Para terminar, a lei, esta 153, de que eu vos falei, estabelece um regime sancionatório para a violação destas políticas e procedimentos éticos que garantem a independência dos avaliadores. Mas acontece que só constituem, portanto, a violação destas políticas de independência, de ética, só constituem ilícitos de mera ordenação social, cuja coima prevista vai de 200 euros a 300 mil euros. Contudo, o efeito da violação destas normas pode fazer o infrator ganhar largos milhares de euros acima daquilo que eventualmente pode ser condenado a pagar. Este regime não vos parece que se subsuma um pouco ao brocado tradicional de que o crime compense? Não ia entrar por aí. É assim. Eu, Pablo... Eu não ia entrar. Ou seja, como não existindo, como estava a dizer aí bem, não existindo reclamações, nós não temos coisas ou situações de identificar e punir, não é? Isso que podemos é excluí-lo da associação, mas como até ao momento não temos reclamações, temos que produzir um trabalho... Quando há reclamações, temos que produzir um trabalho que venha ao encontro penalizar esse indivíduo que praticou essa irregularidade. Nós, neste caso, podemos, sei lá, transmitir, por exemplo, à CMVM, que é uma comissão fiscalizadora, e ela tem que ter conhecimento de tudo o que se passa. Depois, organizem-se, fiscalizem, ou indiquem-nos. Nós temos uma proximidade com eles, denunciamos situações que nos transmitem a nós, mas que nós não temos provas. É tudo na área da suspeição. Muito bem. Vamos.